Aí meu pai, no segundo dia, esqueceu, não tomou, não urinou de noite, teve dificuldade. Aí ele viu que funcionou o negócio, né, porque ele tomou um dia, funcionou no outro, não, aí voltou a tomar. Ah, eu tratei meu pai com hiperpastia de próstata. Então eu sei que meu pai, de vez em quando, sofria um período com hiperpastia de próstata, teve dificuldade de urinar, tomava um remédio pontualmente. Então eu falei, vou preparar logo a folha de graviola com cúrcuma. Deixei preparado e avisei a minha mãe e ele. Ele, às vezes, é teimoso, não me avisa. Eu falei, mãe, se você perceber que ele tá com dificuldade de urinar, você me avisa. Aí ela acordou e falou, ó, hoje ela teve dificuldade de urinar e tal. Eu já cheguei pro meu pai, pai, vamos tomar a cúrcuma com graviola? Vamos. Ele tomou a noite de xixi normal. Topou, na hora. Meu pai é bem aberto, assim, né? Ele é pediatra, mas ele sempre foi muito aberto à planta. Que bom, sensacional. Mas não tem esse conhecimento das plantas. Então ele recomenda as plantas que ele usou na infância, que a avó usou com ele e tal. E que ele sabe que tem efeito. Aí daí meu pai, no segundo dia, esqueceu. Não tomou. Não urinou de noite. Teve dificuldade. Aí ele viu que funcionou o negócio, né? Porque ele tomou um dia, funcionou um dia, o outro não. Aí voltou a tomar. Aí encontrou lá na igreja uma senhora que falou Nossa, meu pai nunca teve nada de saúde. E não sei o quê. Mas olha, começou a tomar só um remédio pra fazer de próstata. Agora a pressão dele, não sei o quê. E não sei o quê. E aí a minha filha tratou meu marido com plantas e tal, não sei o quê. Eu vou perguntar pra ela pra... Porque daí é assim, né? Tipo, não, dê o mesmo remédio que você deu pro teu pai pra ela. Eu, não, mãe, não é assim. Foi logo os primeiros, né? Eu vou ter que conversar com ele e tal. Então falei com a filha, né? Não necessariamente servem as mesmas plantas, né? De uma pessoa pra outra. E aí não funcionou. A folha de graviola amenizou pra ele, mas não funcionou. Aí dá ali uma madrugada estudando os casos todos possíveis. Aí manipulou, começou agora essa semana. Cápsula de urtiga de oica com serenoa repen. Serenoa repen, isso é legal. Óleo de semente de abóbora. Isso é sensacional. Um dos melhores é o óleo de semente de abóbora. Porque quando você fala de hiperplasia da próstata, a gente tem que imibir a 5-alfa-redutase, que é uma enzima que converte a testosterona em diidrotestosterona. São dois hormônios diferentes. Testosterona é pouco ativa. Diidrotestosterona é muito ativa. E é a diidrotestosterona que faz a próstata inchar. Então ao longo do tempo, né? Quanto mais o homem tem testosterona e transforma em diidrotestosterona, mais chance ele tem de ter hiperplasia da próstata. Quando você inibe a 5-alfa-redutase, você automaticamente tá inibindo a produção de diidrotestosterona. Não totalmente, mas tá reduzindo ela. E aí você tem já um desinchaço e vai desinchando a próstata. E isso que é bastante interessante. A semente de abóbora, o óleo da semente de abóbora, hoje em dia é um dos melhores medicamentos pra inibir a 5-alfa-redutase. Então é sensacional. O que você tá fazendo é incrível. E vai funcionar. Eu tava estudando o melão de São Caetano pra tratar câncer da próstata. É a folha do melão de São Caetano, não o fruto dele, né? Ela tem uma ação impressionante sobre o câncer da próstata. Tem vários estudos, inclusive com enxerto de tumor em animais. Ele faz regredir esse tumor. E causa uma redução de PSA. Muito legal. E causa uma redução do volume da próstata também, amenizando todos os sintomas da hiperplasia da próstata. Então, o melão de São Caetano é uma grande opção também. Você pode fazer uma tinturinha aí de melão de São Caetano. E começar a incluir no seu tratamento. Tá na cena aqui na frente de casa. Graviola, safrão, melão de São Caetano.